Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser esse bolo, bolo de batata doce sem farinha, uma delícia, fica divino esse bolo, vai ser a receita de hoje, fica divino esse bolo, de vinho, divino esse bolo, bora fazer esse bolo de batata doce, gente, para esse bolo de batata doce sem farinha, vou precisar de 1 kg de batata doce, olha, a batata doce está bem cozida, dá para amassar com o garfo, bem cozidinha, pode amassar com o garfo, pode passar no processador também, se vocês quiserem, é uma receita de bolo de batata doce sem farinha de trigo, tá? Olha, dá para amassar, tá? Deixar ela bem amassadinha, ó, tá? 1 kg, tá? Precisa de um leite condensado, uma caixinha de leite condensado, se você quiser mais doce, eu não gosto muito doce, então você pode pôr mais meia, tá? na descrição do vídeo, os ingredientes vão estar na descrição, tá? Eu vou colocar lá certinho com uma e meia, um leite condensado e meia, mas eu vou pôr só um, que eu não gosto muito doce, tá? E vou precisar de 3 colheres de margarina, tá? Ó, amassadinha, 3 colheres de margarina, 1 colher de sopa de fermento, né? Aqui tá o leite condensado, 1 leite condensado, 4 ovos, só que esses ovos aqui eles estão bem pequenos, eu comprei no atacado e no supermercado, né? No atacado e eles vieram muito pequenos e tô colocando 5, tá? Mas 4, tamanho normal, já é o suficiente, tá? Aí vamos amassar bem, né? E também vou usar 100 gramas de coco em flocos, tá? Esse coco aqui eu coloquei 60 ml de água quente e deixei ele tampadinho, né? Pra hidratar, tá? Agora eu vou bater os ovos, o leite condensado e a margarina no liquidificador por 2 minutos, bem batido, tá? Pra incorporar essa batata. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar os ovos, tá? A margarina, ó. A margarina, tá? O leite condensado. Colocar o leite condensado, né? Aí, eu tô colocando só uma, mas você pode colocar uma e meia pra ficar mais docinho, tá? Agora eu vou bater por 2 minutos, vou bater isso aqui por 2 minutos, tá? Pra incorporar a... Já bati os ovos, o leite condensado e a margarina, ó. Tá? Então, agora eu vou incorporar essa batata, tá? Pode ser amassada com garfo, né? É, ó. Tá? Agora eu vou colocar essa batata aqui, tá? Agora eu vou misturar. Vai misturar. Agora eu vou misturar. Se quiser bater no indicador, também pode bater, tá? Não tem problema, mas dá pra incorporar assim, tá? Mas pode bater também, tá? No liquidificador, tá? Se quiser bater, tá? Agora eu vou colocar 100 gramas de coco em flocos, tá? Se quiser colocar menos coco, pode pôr também, tá? Eu hidratei esse coco com 60 ml de água quente, deixei abafado, né? Coloquei uma tampinha e deixei abafado por uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos, tá? Vou misturar. Vou incorporar bem, né? Sem glúten, né? Esse bolo é um bolo de batata doce, sem glúten, tá? Agora eu vou pôr o fermento, tá? Uma colher de sopa de fermento, tá? Vou incorporar. Agora eu vou colocar em uma forma, tá? Essa forma, eu vou colocar, ela tem 20 por 30, tá? Ó, se quiser bater no indicador, também pode, tá? Ó. Então, já coloquei tudo, todos os ingredientes aqui, né? Dá uma limpadinha aqui. Aqui, aqui. Derramou aqui, né? Depois eu limpo melhor. Vou dar uma limpadinha, né? Depois eu já limpo bem aqui, passo álcool. Posso deixar higienizado, tá? Já, já eu vou fazer isso. Olha aqui a minha forma. Ela tem 20 por 30, tá? Ó, ela tem 20 por 30. Ela é alta, tá? Meia alta, ó. Tem 20 por 30. Então, eu vou colocar nessa forma. Olha aqui. Vou colocar nessa forma, ó. Tá? Ó. Bolo de batata, sem glúten, que é sem farinha de trigo, tá? Somente batata, leite condensado, fermento, ovos e couro. Tá? Vou levar no forno. O forno já está pré-aquecido a 180. Vou levar por 30 minutos, tá? Vou levar esse bolo por 30 minutos, tá? Ó, o forno já está pré-aquecido. Ó, o forno já está pré-aquecido. E eu vou levar no forno. Gente, olha o bolo de batata doce, sem farinha. Que belezura, hein? Já comi um pedaço. Mas não está totalmente frio. Ainda está meio bom. Eu vou cortar para vocês verem, tá? Joia? Eu vou levar no forno. É ó. E aí? Que bolo, hein, gente? Que bolo, gente, esse bolo é divino, esse bolo de batata doce sem farinha. Fica muito bom, muito bom mesmo, dá vontade de comer a forma inteira. Eita, bolo gostoso. Bolo sem farinha, gente, bolo de batata doce sem farinha, maravilhoso, hein? Então, gente, a receita de hoje foi esse bolo, né? De batata doce sem farinha de trigo, uma maravilha, fica divino, hein? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, escreve lá nos comentários se você gostou desse bolo, tá bom? Se inscreve no canal, jóia, olha aí, que delícia, hein? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo, se Deus quiser.